Olá telespectador do AmazonSat, prazerosamente com você e o nosso convidado, professor doutor José Braga, desembargador federal, aposentado, ex-presidente da Academia Amazonense de Letras e hoje o homem responsável em editar, em produzir as revistas da academia. E nós vamos falar aqui da evolução das revistas desde 1920 até os dias atuais, uma viagem na história de tantos acadêmicos que deixaram seus registros e deixaram principalmente a sua lavra e que perpetuaram por um tempo indefinido tudo aquilo que produziram. Professor José Braga, que alegria recebê-lo e ao mesmo tempo falar das revistas da academia, um trabalho que o senhor faz com um carinho muito especial. A revista da academia é um vigoroso instrumento de divulgação acadêmica. Poderia dizer que é isto? Em primeiro lugar, a saudar os telespectadores e cumprimentar a sua equipe de trabalho. Estou vendo que estou aqui praticamente um laboratório de formação de profissionais. É verdade. Temos os profissionais jovens e estagiários aqui com você. Quer dizer, isso se transformou em uma sala de aula, de modo que eu também me incluo no meio dos aprendizes aqui com você. Mas eu quero cumprimentar você particularmente, base, porque você não é só o... E o só que eu digo é no sentido de mostrar que você é um homem polivalente. Não é apenas o historiador e o repórter, mas é também o intelectual que pertence à academia, meu confrade na academia e, para a alegria nossa, o atual vice-presidente. Eu tenho imenso prazer de estar aqui e vamos ver se conseguimos fazer essa viagem de uma forma agradável. Então, eu queria que o senhor falasse desse vigoroso instrumento de divulgação acadêmica que é a revista. Vamos começar com 1920. Eu tenho aqui uma revista, foi a primeira, a primeira, número um. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse assunto, divulgação acadêmica com aquilo que se produz para a revista. A academia é uma... A academia de letras é uma entidade centenária, né? Fará os seus 100 anos no próximo ano. Em janeiro de 2018, nós estaremos comemorando o centenário da academia. Então, imagine que uma instituição com uma história de 100 anos, né? Tem um longo espaço de produção cultural. A primeira revista que se editou foi, de fato, em dois mil... Em... Júnior de 1920. Em 1920, né? Era um trabalho gráfico, não é? Com as condições... De época. De época, de época, os recursos. Essa, inclusive, está aqui bastante prejudicada, está sendo restaurada. Mas o que é a revista? A revista é um livro de muitos autores. Esta é a primeira virtude, né? Da revista, como um meio de divulgação do pensamento acadêmico. Porque ela reúne, num só exemplar, trabalhos literários, trabalhos científicos, de todas as tendências, né? E das várias áreas do conhecimento humano. Então, este é um primeiro ponto positivo da revista. Há um só tempo, o consulente pode conhecer a diversidade de pensamento da Academia Amazonense de Letras, que é uma das entidades que constroem o pensamento amazônico, mas não é a única, evidentemente. A outra vantagem da revista, ou a outra virtude da revista, podemos dizer assim, é que ela circula não apenas no meio acadêmico. Ela não é apenas distribuída aos seus autores, aos que a compõem, aos que escrevem, aos que fazem parte da Academia. Ela corre o Brasil inteiro. Ela está nas bibliotecas, nas principais bibliotecas. Ela está em Manaus nas escolas primárias. Através do convênio que mantemos com a Secretaria de Cultura, ela faz uma distribuição, por força do próprio convênio, uma distribuição dos seus exemplares para as bibliotecas públicas das escolas primárias. Está também nas escolas municipais, porque temos um convênio com a Manaus Cult, que providencia essa distribuição. Ela está nas faculdades, nas bibliotecas das faculdades de Manaus. Ela está na Academia Brasileira de Letras. É uma revista indexada, que você pode encontrar em qualquer parte do mundo. Além disso, ela pode ser consultada na Academia, na nossa biblioteca Genesino Braga, que está lá, o seu acervo todo à disposição. E não comercializamos, não é uma revista destinada à comercialização. Mas, havendo exemplares disponíveis de um número que, eventualmente, possa interessar a um pesquisador, lá na Academia que ele pode obter. De modo que, acho, sim, que ela é um vigoroso instrumento de comunicação, de divulgação do pensamento amazônico, ou melhor, do pensamento acadêmico sobre a Amazônia. Está certo. Eu quero pedir licença do professor José Braga, de você, para um pequeno intervalo, mas eu quero falar do nosso Guaraná Magistral e Magistral Gold. Faça essa experiência. Você vai ao supermercado, leve para casa o Guaraná Magistral. Você vai gostar. Mas não saia. Eu volto já, converso com o professor doutor José Braga. Me aguarde. Olá, telespectador do AmazonSat. Nós estamos no restaurante Detroit Steakhouse. Eu vou conversar com o Nicolas, e ele vai falar de todas essas iguarias para você, cliente do restaurante. Bom, Abraim, o Detroit Steakhouse tem um cardápio bem abrangente que dá para agradar quem gosta que dá um bom corte de carne, uma boa steakhouse ou um peixe, massa ou um bom fast food também. O carro-chefe da casa é a costela suína, né? Com bolho barbecue, batata picante. Na verdade, a guarnição fica cetérea do cliente, né? E a gente também tem uma boa feijoada que todo sábado a gente serve, né? Da culinária brasileira aí, que é indispensável. Nosso hambúrguer Chevrolet, que é sempre com a pegada americana, seguindo a linha das grandes fábricas de carro, etc. Então, vem para o Detroit, que tem muita coisa que vocês vão gostar. Tudo isso vai muito bem com o Guaraná Magistral e Magistral Gold. Venha conhecer o restaurante Detroit Steakhouse. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Claro que você pode nos assistir também no facebook.com.br amazonsat. É um outro caminho que você pode nos assistir. Você que está aí no ônibus, você que está indo para casa, use esta ferramenta para nos assistir também. Professor José Braga, eu quero falar agora de Djalma Batista. O senhor coordenou um livro com todas as crônicas e artigos do Djalma Batista, reunidos num livro pela Academia. Um outro livro do Reencontro com Djalma, a palavra em plenário, aonde vários acadêmicos escreveram sobre Djalma Batista. E o vídeo, muito bem produzido pela Secretaria de Cultura, também com depoimento sobre Djalma Batista. Me fale deste homem do centenário dele. A Academia não tem apenas a revista como repositório do pensamento acadêmico. Ela tem uma coleção que edita com o título de Pensamento Amazônico. E Djalma Batista foi uma das figuras mais importantes de Manaus, na medicina, como cientista, como pessoa humana, como parte da sociedade, professor, um homem dedicado à pesquisa, à vida humana, e que escreveu bastante, que produziu muito nos jornais, nas revistas científicas. Então, a Academia, em conjunto com a universidade e a família, editou as crônicas de Djalma, naturalmente, num certo período de tempo, e, além disso, publicou todas as conferências que foram feitas durante as duas semanas comemorativas de aniversário com a realização de palestras. Isso consta dessas duas publicações. E, além do mais, um vídeo que foi produzido por esse artista plástico e cineasta fantástico, que é o Sérgio Cardoso, um grande animador cultural, um homem sempre presente nos movimentos culturais. De modo que o Djalma foi essa figura paradigmática, um médico humanitário e um homem profundamente... Que presidiu a academia por um longo período. Que presidiu a academia no cinquentenário. No cinquentenário da academia ele presidiu. Então, com os dados que a família nos forneceu, com esse trabalho técnico do Sérgio, com os recursos do governo do Estado, com a participação da universidade, a academia pôde produzir, na verdade, três trabalhos que vão integrar este acervo de memória da academia. Agora, eu gostaria de lembrar as pessoas que moram em Manaus, principalmente, e que todo dia transitam, boa parte da população transita diariamente por aquela avenida, que nos leva do centro aos bairros, passando pelos shoppings, pelas lojas, por toda aquela parte comercial, que aquele nome, Djalma Batista, não é um nome qualquer. Aquilo ali é a homenagem que o governador Lindoso, à época, prestou, dando à avenida que se abria naquele momento, que se iniciava naquele momento, o nome de uma das figuras mais importantes na nossa cidade. De modo que Djalma, quando passarem lá, rendam o seu respeito. Não tenha dúvida. Uma contribuição da sociedade, e um registro importante do nome do Djalma Batista, para que ele possa permanecer vivo entre nós, na avenida. Agora, eu quero falar aqui, por exemplo, nós temos 1935, nós vamos mais adiante com 1940, nós temos 1983, mas a revista sai de um patamar, temos essa do Max Carpentier quando presidente, a revista número 23, sai de um patamar para um patamar muito mais agradável de ser lido, com uma presença muito maior dos artistas plásticos, mas nós estamos querendo saber como é que o senhor idealizou essa mudança radical na revista. Como ocorre isso? Tamanho, qualidade, papel, enfim. Bom, inicialmente não fui eu o idealizador, fomos nós, foi toda uma diretoria, foi todo um grupo, isso foi levado à assembleia, todos nós discutimos o modelo. Na verdade, veja bem, tudo que se construiu desde 1920, tem um valor extraordinário. e as administrações, desde lá, se dedicaram muito à produção da revista. Houve, é verdade, alguns intervalos, nem sempre se teve dinheiro para publicar. A imprensa oficial foi uma grande parceira, num determinado tempo, para a edição da revista. Mas cada administração foi fazendo com os meios disponíveis. Hoje nós estamos num momento, no século da comunicação, e da tecnologia da comunicação. Enquanto, há alguns anos atrás, você tinha que fazer um clichê, eu ainda publiquei jornais com clichê em madeira. Então, diferentemente desse passado, em que você tinha que fazer um clichê, tinha que tirar provas, você tinha que compor um livro com a caixa, depois veio a linotipo, que já era uma digitação em metal. Mas hoje você tem tudo isso aqui num computador. Então, o que foi que nós fizemos? Trouxemos, chamamos um professor da universidade aqui, o Rommel Nascimento, que é um experto, está agora mesmo fazendo o seu doutorado, o seu doutorado no Rio de Janeiro, para conceber um novo modelo da revista e padronizar. Tá certo. E a partir daí chegamos a esse novo modelo. Novamente, quero pedir licença do professor José Braga, de você, telespectador, mas eu quero falar da nossa importadora TVLAR. Faça uma visita à importadora TVLAR, tenho certeza que você vai gostar. E agora vai ampliar suas lojas em Manaus. Aguarde. Eu volto em seguida. Há 53 anos, você tem crédito na TVLAR. Aqui você compra pagando a menor parcela do mercado. E em abril, você tem muitos motivos para passar na TVLAR. Faça seu nome brilhar e parcele em uma mais onze vezes. Vem fazer o seu nome brilhar. Smartphone Samsung A5, por mensais de 244,58. E VLG 32 polegadas LED DTV, por mensais de 149,80. Máquina de lavar roupa arno 10 quilos, por mensais de 56,90. E VLAR, aqui, você é de cá. Estamos de volta. É o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. E eu quero falar novamente, lembrar você do nosso Guaraná Magistral e Magistral Gold. Faça essa experiência. Você vai ao supermercado nesse final de semana? Leve o Guaraná Magistral para casa. Você vai adorar. Eu converso com o professor doutor José Braga, ex-presidente da Academia Amazonense de Letras, desembargador federal. E ele, hoje, nos brinda com a história da revista. Professor, eu queria que o senhor falasse, eu observei que a revista, ela homenageia um artista plástico. Uma ideia maravilhosa, porque começou a mostrar a nossa produção também nas artes plásticas. Qual é o critério que é usado e como é que o senhor idealizou essa história de cada revista ter aquilo que um artista plástico produz? E nós temos, por exemplo, aqui esta, que é a do Moacir de Andrade. Exatamente. Você vê que, de um certo momento, de um certo número, a revista se padronizou. No tamanho, você tem também aqui a Donísio Mello. Exatamente. Que começa esse novo ciclo da revista. E o critério é juntar as letras à arte pictórica, à pintura. Adriano Jorge, aliás, dizia que foi o primeiro presidente da Academia, um dos fundadores, presidente, 30 anos, enquanto viveu. Ele dizia que a pintura é a sinfonia que nos entra pelos olhos. Então, a Academia de Letras, ela é a Academia de Letras, no sentido da literatura, o estrito senso e também da ciência. Essas duas áreas se completam. Mas nós achamos que faltava uma coisa, que faltava mostrar as letras de uma forma mais bonita. E fomos buscar os artistas, fomos buscar a pintura. Então, cada revista homenageia um artista, se dedica a um artista plástico. Nós temos um portfólio que traz, naturalmente, os principais trabalhos desse artista. Ela vai sendo ilustrada internamente com pinturas significativas. E tudo isso torna mais agradável a leitura. Mas o fundamento disso é realçar o trabalho dos intelectuais, dos artistas, que se dedicam a essa produção. Aqui nós prestamos uma homenagem ao Moacir Andrade, há pouco tempo, infelizmente, falecido. E não só dos pintores da Academia, dos artistas plásticos da Academia, como é o caso do Moacir e como é o caso já referido anteriormente. Nós temos aqui, olha, prestamos uma homenagem ao Clube da Madrugada, nos seus 60 anos, e homenageamos Jair Jatimão, que é uma das maiores expressões da pintura Amazonas. Olha só, uma beleza de trabalho. Com muitas capas de livros feitos. Com muitas capas, né? Ele se dedica muito a isso. Esse trabalho dele, da cúpula, do Teatro Amazonas, para nós, representa o Cristo Redentor. Claro. Em qualquer lugar do mundo onde se veja essa cúpula, se diz Teatro Amazonas. É verdade. Então, isso aqui ilustra. E mais, a revista traz, além do portfólio, um resumo da obra, um resumo crítico da obra. O último número que tiramos é esse que prestamos homenagem a uma artista amazonense, que é auxiliadora Zoaso. Uma beleza também de trabalho, de produção. E, coincidentemente, publicamos o trabalho de uma primeira mulher na administração de uma primeira mulher na presidência da Academia. É verdade. Então, esta é a finalidade. É juntar essas duas coisas. A arte, com a literatura e com a ciência. Que a revista seja, portanto, portadora também da beleza que a pintura nos traz. Agora, professor, qual o critério dos textos dos acadêmicos? Olha, a academia é plural, é eclética. Nós reunimos praticamente pessoas de todas as áreas dos saberes. E não há uma... As revistas não são temáticas. Nós não estabelecemos um tema para a revista. De modo que os acadêmicos escrevem sobre aquilo que, naquele momento, chama mais a sua atenção, o trabalho que está necessitando ser aprofundado dentro do seu métier, da sua especialidade. Ele escolhe o tema. E nós só fazemos uma certa seleção quando se trata de uma contribuição externa à academia. Nós abrimos uma sessão, Academia de Portas Abertas, que agora está publicando trabalhos de acadêmicos. Trabalhos de teses, resumos, naturalmente, de conclusão de cursos. Então, nesse momento, o conselho, o conselho editorial aprecia, evidentemente. Mas, em relação aos acadêmicos, não. A contribuição é livre. Está certo. Nesse contexto, a academia vem realizando com muita precisão, nesta contribuição, neste segmento, academia de portas abertas, enfim. Mas, professor, televisão é tempo. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa e agora o senhor tem a oportunidade de se despedir naturalmente dos seus alunos e dos nossos confrades e confreiras acadêmicos. Eu quero apenas dizer que, em primeiro lugar, reiterando os meus agradecimentos, dizer que a Academia de Letras é um patrimônio da sociedade. E dizer que ela guarda o pensamento e também constrói o pensamento. E ela tem procurado estender um braço para fora. Amanhã mesmo, nós estaremos premiando com a medalha Périco de Moraes, um novo artista, um novo escritor e um novo mecenas. Então, a academia tem essa função e eu espero que as pessoas tenham interesse em comparecerem, visitar. Nós temos uma biblioteca, nós temos belíssimas sessões, seminários que são realizados lá. A universidade está sempre presente, realizando turmas de pós-graduação. Enfim, a academia está de portas abertas para construir com outras fontes o pensamento amazônico. Está certo. Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer enorme recebê-lo no programa. E eu quero me despedir de você, telespectador. Renovando o convite para estarmos juntos na próxima semana, isso vai acontecer. Sabe por quê? Deus haverá de permitir este reencontro. Falando naturalmente de livros produzidos na Amazônia. Um forte abraço e até o próximo programa. Até lá. Olá, telespectador do AmazonSat. Nós estamos no restaurante Detroit Steakhouse. Eu vou conversar com o Nicolas e ele vai falar de todas essas iguarias para você, cliente do restaurante. Bom, Abraim, o Detroit Steakhouse tem um cardápio bem abrangente que dá para agradar quem gosta de um bom corte de carne, uma boa steakhouse ou um peixe. Massa ou é um bom fast food também. O carro-chefe da casa é a costela suína, com bone barbecue, batata picante. Na verdade, a guarnição fica a setéria do cliente. E a gente também tem uma boa feijoada que todo sábado a gente serve, da culinária brasileira, que é indispensável. O nosso hambúrguer Chevrolet, que é sempre com a pegada americana, seguindo a linha das grandes fábricas de carro, etc. Então, vem para o Detroit que tem muita coisa que vocês vão gostar. Tudo isso vai muito bem com o Guaraná Magistral e Magistral Gold. Venha conhecer o restaurante Detroit Steakhouse. Legenda Adriana Zanotto